Maria de Nazaré Foi a Tua fé que nos inspirou É um laço de união pelo coração Fizemos esta canção pensando em Ti É Maria de Nazaré Foi a Tua fé que nos inspirou É um laço de união pelo coração Fizemos esta canção pensando em Ti É Maria de Nazaré 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 Fizemos esta canção